Bem, Jeremias, o Entregador Vamos começar, vamos ser um Jeremias Entregador Bora, vamos ser um Jeremias Entregador Jeremias, o Entregador Tá, Jeremias Jeremias, não! Não! Jeremias! Tá, até aqui acho que outro encomenda Looking for another delivery Já, dava jeito Ora bem, temos de procurar encomendas Ou seja, está ali uma, pelo que eu estou a ver Caralhos Jeremias, insultam-os mesmo Já, dá para usar emotes, este jogo dá para jogar com amigos Estão a ver? Dá para jogar até 4 amigos Em local, ou seja, acho que deve ser o local deles Deve ser provavelmente tipo Numa MPC com uma toga com o comando Que nós temos que jogar com o comando Deve ser tipo numa MPC Estão a ver tipo Acho que é sim Tipo, numa MPC Depois tem online Que é para jogar por exemplo com amigos Tipo, vocês são tipo Do Porto E a vossa amiga é da África do Sul What? Tá, temos de usar empilhadora Estavas a perder tempo Jeremias Tá, agora baixa isto Isto devagarinho Caralho Jeremias O que é que tu fizeste? Caralho Jeremias Não! Porra Jeremias, tu és meu inútil Tu és um entregador de bosta mesmo Porra meu mano Eu achava que gostavas de mim Estamos aqui Jeremias O entregador No seu sábado à tarde Na cidade de Penisiana E ele está a ir entregar a sua encomenda Para fazer a sua vida E pagar as suas contas Ele corta caminho Para ser o mais rápido possível Está ali o Jorge Jorge esperando por Jeremias Para receber a sua encomenda Jorge é o patrão de Jeremias Não! Tá Jorge Não Isto não me aconteceu no final É que eu não Eu queria evitar passar por aqui por cima Porque eu achava que isto ia explodir Caralho, este jogo é terror agora Tá, explodiu mas nós não voámos O que é isso? O que é isso? Primeiro posso entregar a puta da encomenda? Tá, conseguimos Nice, 25 dólares Nice, nice Recebemos uma nota de merda? Já, recebemos Mas entregámos Ah, e dá para personalizar o boneco Vamos personalizar os Jeremias, malta Jeremias Pera, me digas É para levar lá para cima E não para aqui Tá, devagarinho Jeremias ISSO NÃO É DEVAGAR Jeremias Porra meu mano Caguei Não quero completar esta encomenda Quero outra encomenda Dá-me outra Tá, acelera agora Para subir Porque senão não temos potência Filho da puta Está dando cor-me do caralho Cheguei Vamos usar outra encomenda Ao menos aquela Também não queria completar aquela aí não Ah mano, outra vez este carro Tá Tá Meu está-me a dar um nojo este Jeremias Jeremias O gajo claramente tem problemas a subir um puto num... Vai Seu corno Filho da puta Sobe essa merda meu De uma vez por todas Não tem que ser estu... Tá, queaguei para o carro vai a mal mesmo Vai vai, não coias, não coias Boa É só É só É só É só É só Olha como é que o Jeremias O Jeremias é o melhor O Jeremias é o melhor E a dele o Cobter agora É muito difícil guiar isto É mais difícil do que parece Não! NÃO! Sai Sai da puta do carro Sai tu não sabes fazer double jump oh tu, oh Brad Pitt sai da minha beira e eu unlock a buggy nós de unlockámos um buggy tá vamos em que carro vamos neste eu gosto deste, este parece ser fixe ui tem brilho de muscle car tá quero mudar de cidade estou farto desta cidade, estas pessoas não entregam nada de jeito tá tem aqui uma entrega vai Jeremias Jeremias, o intrigador da Amazon vai Jeremias vai, não travies este carro não meu, Jeremias duas mãos pá, tens falta de coordenação ou ques é esta vamos levar aqui em cima vamos no meu carro quero ir no meu carro pessoal esta aqui para ganharmos medalha de ouro é só não estragar a encomenda vai isto é um game muito engraçado NÃO meu carro filho da puta filho da puta larga-me larga-me NÃÃO e uh... Desculpas, Jeremias! Isso, Jeremias, isso, isso... Levanta-te, meu! Olha o tempo, Jeremias! Caga que o helicóptero explodiu! Não correias na água! Tá, levanta-te, isso! Corre, 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 Jeremias, corre! Corre, Jeremias, corre, corre, corre! Corre, corre, corre! Foda-se! Categoria! Categoria! Nothing some dude's can't fix! Exatamente! Tá, e agora? Porquê que eu tenho aqui um banho? E olha aos Jeremias como ele conduz! Caguei para os Jeremias! Caguei para os Jeremias! Caguei para os Jeremias! Caguei para os Jeremias! Caguei para os Jeremias!